O place, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de seres skyline, pessoal. E pra quem não viu no último episódio, eu fui desmontar uma usina hidrelétrica e a água de esgoto que estava aqui, né, bem frisado por alguns de vocês nos comentários. Meu, virou uma onda gigante, um tsunami e alagou muitos pontos da cidade. Alguns pontos da cidade já se recuperaram, porém, a gente perdeu duas áreas. Muitas pessoas falaram, ó Patife, agora na moral, desencane, esquece, comece de novo, mas não, jovens, nós vamos ser teimosos e vamos continuar aqui no nosso joguinho, mano. Eu não vou desistir dessa cidade aqui, da cidade sem nome, certo? Eu gosto da cidade sem nome e infelizmente... Alagou, alagou, fudeu, fudeu, tá? A real é que fudeu mesmo, não vou mentir pra vocês, ó, fudeu um belo pedaço aqui da cidade e tal. Mas, mano, a gente não vai parar, jovens, essa é a real, tá ligado? Então, a gente tem uma brigada de incêndio afundada, a gente tem uma estação de metrô afundada. O pessoal falou pra eu dar uma conferida na linha de metrô e tal, pra ver... Deixa eu abaixar um pouco o volume, tá muito alto. O pessoal falou pra eu dar uma conferida na linha de metrô e tal, pra ver se tava ok. Eu acredito que vai tá ok, entendeu? Ela não tá na lagoa, entendeu? Então, assim, o jogo é realista pra caralho, mas também tem algumas falhas, tipo assim, o fato de que só vai ficar inabitável isso aqui. As pessoas vão ter que aprender a viver, velho. Aqui, ó, elas tão passando pela água, entendeu? Tão nadando, a parada é essa. Vamos continuar o jogo, simbora, dê uma esvaziada na cidade, talvez isso esteja até um lado positivo. Eu não vou mais crescer... Bom, vamos sim, vamos crescer pra cá agora, né? E aí a gente vai começar a planejar a próxima cidade. A partir de como assim, planejar a próxima cidade? É isso mesmo. A gente tá com os quatro terrenos aqui prontos, certo? Eu acho que eu vou pegar essa ilha aqui e habitar essa ilha inteiramente, certo? E depois a gente pensa em crescer pra cá e, quem sabe, pro resto do continente, ok? Dinheiro a gente tem, a gente tá com 95 mil. Então a parada é a seguinte, a gente vai começar aqui puxando uma estradinha de entrada. Deixa eu ver como é que funciona essa estradinha de entrada aqui. Tá. Ele tem uma saída, tem que ter saída das duas mãos, então eu preciso fazer um elevado, né, jovens? Tá. Eu preciso pensar mais ou menos como é que eu vou fazer isso aí, porque eu até vou ter... Vamos pensar bem. Aqui eu vou começar o planejamento. Então qual que vai ser a parada? A gente vai pegar essas maiores rodovias aqui, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui são autoestradas, né? Eu quero, na verdade, pegar as estradas de quatro faixas. Deixa eu ver. E arborizadas, né, mano? Porque aí é mais bonito ainda. Demorou. A gente vai puxar daqui duas entradas principais. Aqui vai ser o centro da cidade, certo? Então vai ter uma estrada que vai puxar do centro até aqui. A gente vai ter também, do centro, a gente vai ter... Vamos fazer uma cruz aqui, exatamente pela parada do vamos montar uma cidade bem estruturada e bem planejada, certo? Então eu vou começar com o dinheiro ali daquela outra cidade a estruturar a nossa cidade. Daqui a gente puxa uma pra cá e uma pra cá, certo? Então, ó, eu tô fazendo o que vocês sempre pedem pra eu fazer, que é uma cidade bem planejada, tá? Ih, caralho, ali eu fiquei muito longe, eu deixei o negócio torto. Mas tudo bem, não tem problema não. Foda-se. Então a nossa cidade, lá vai ter aqui rodovias que vão... Mano, vai dar entrada e saída pra tudo, certo? Essa é a ideia principal. Deixa eu puxar daqui pra cá agora, não vai dar. Então eu vou ter que puxar primeiro pra cá e depois daqui pra cá, certo? Então, beleza. Então a princípio a gente já tem uma estrutura básica aí pra cidade, a gente vai cortando ela por vias menores. Mas, cara, foi um investimento cabuloso. Gastei quase 50 mil só pra estruturar essas estradas com arvorezinhas aqui, porque agora... Aqui vai ser uma cidade top, molecada. Essa cidade aqui é a nossa base, certo? Essa aqui é uma grande cidade base pra tudo, mas essa aqui vai ser uma cidade pica pra caralho, né? Existe uma demanda industrial que eu não estou atendendo, porque eu coloquei escritórios, eu acho que não atende do jeito que precisa, então vamos colocar algumas indústrias aqui na beirada da cidade. É bom porque a produção de lixo aqui não vai ser descontrolada, certo? E a gente ao mesmo tempo cresce a nossa cidade aqui pras bordas. Eu preciso colocar uns residenciais de média densidade aqui, de alta densidade no caso, né? Vamos colocar eles mais pra cá, assim, ó. Pra compensar o trecho perdido ali da cidade, né? Tem alguns presuntos pela cidade, alguns cadáveres, né? O cemitério tá bombando! Falei isso sem querer, hoje o vídeo a galera rachou, mano. Então a gente vai colocar mais um cemitério pra cá. Ok, e agora eu preciso só ver se tem instalações de água suficiente e de... Beleza, água pra cá tem, tem, ok. Água pra cá tem, caralho, mano. Eu cresci totalmente bem planejado essa bagaça aqui, né? Isso é bem legal. E energia? Ah, energia ali não vai chegar. Deixa eu pegar um cabinho de força daqui e puxar pra cá, certo? Beleza. Eu tô com disponibilidade de eletricidade, ok. A minha intenção não é crescer muito mais essa cidade daqui. É, na verdade, se planejar pra crescer pra lá. Então o que a gente vai fazer? Já vamos começar a estourar na produção de energia aqui, certo? Então eu já vou puxar uma usina pra cá. Uma usina pra cá. E uma usina pra cá. Vai ficar caro pra caralho, mas eu sei que eu vou gerar energia pra cacete pra ambas as cidades, né? A mesma fonte de energia aqui vai servir pras duas. Isso é bom. Eu vou deixar o tempo avançar um pouquinho. Vamos botar na duas cidades três e vamos ver o que vai acontecer com a minha economia. Porque eu investi pesado em energia elétrica agora e eu tô um pouquinho com medo de como vai ficar a economia com isso aí. Porém também eu cresci a cidade, né? Ó, existe uma demanda ainda pras pessoas virem morar aqui, certo? Ah, eu preciso fazer, planejar a saída alta, né? Eu vou preciso fazer uma saída daqui pra cá e uma saída daqui pra cá. E eu vou ter que fazer ela alta, então vai ser meio difícil. Tem umas ruazinhas feitas, né? Deixa eu ver se eu acho aqueles projetinhos de rua feita. Cruzamento em T. Ah, esse aqui que eu precisaria, mas ele custa 16 mil, velho. Caraca. Vai ser bem difícil de fazer mesmo. Bom, vamos fazer manualmente. Então eu acho que eu consigo. Com arvorezinhas mesmo? Talvez. Eu preciso puxar daqui pra cá e daqui pra cá. Vamos ver se eu consigo então, né, jovens? Então eu vou puxar mais ou menos... Deixa eu dar um page up. Daqui pra cá, mais ou menos, certo? Eu queria fazer em curva assim, ó. Assim, ó. Curva assim que é legal, né? Mas aí eu preciso subir um pouquinho mais aqui, ó. Assim, certo? E aí daqui a gente passa uma pontinha pra cá. Eu acho que eu não segui o fluxo certo, né? Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Espera. Daqui eu queria, na verdade, puxar pra cá. Eu consigo? Eu consigo, consigo. As pessoas conseguem. Ah, deixa eu querer... Beleza. Aqui dá pra ficar como saída. Aí eu puxo daqui pra cá. E eu queria passar, na verdade, tipo, pra cá, assim, ó. Deixa eu ver. Como é que dá pra fazer isso aqui? Ah, aqui dá pra fazer um mega elevado, né, mano? Então, olha. Eu jogo primeiro pra cá, assim, ó. Bem subidona. Deixa eu puxar mais pra cá, assim, ó. Mais pra cá, assim? Mas eu queria deixar bem alto mesmo, cara. Pra passar por cima da outra aqui, ó. Já consigo? Vamos tentar. Pera. Pra cá. E vai acabar o dinheiro. E aí puxar agora pra cá, assim, ó. Ih, não dá. O cruzamento de pontos aqui, pelo jeito, não é... Não é uma ideia muito viável. Então a gente vai puxar esse aqui bem pra cá. Quanto vai custar isso aqui? 10 mil. Eu tenho 32, ok? E agora pra cá. Essa é a minha intenção. Deixa eu ver se eu consigo. Ou pra cá. Não, não dá. Não dá pra nenhum dos dois lados. Aqui deu, aqui deu, aqui deu, aqui deu, aqui deu, aqui deu. Quanto custa? 8 mil. Beleza, vamos colocar. E aí daqui, agora eu posso puxar pra cá, né? Cara, que emaranhado! Mas ficou legal. Vai, jovens. Porra, que entrada cabulosa na cidade. Tem de todos os lados, certo? Beleza. Eu subi agora, cheguei a 13 mil de população. Tem uma estação de tratamento de água e um crematório. Ambos muito importantes. Eu preciso colocar essa estação de tratamento. Eu não sei aonde. Não quero bombear esgoto para áreas com água pontável. Eu construo uma estação de tratamento de água para reduzir os impactos ambientais da cidade da natureza. Por isso que 85% da poluição de esgoto. Isso é bem legal também. Tá. O pessoal falou que espaço pausa, né? Bem sabido. É só clicar aqui também que pausa. Não sabia. Ok, pessoal. A cidade aqui já está mais ou menos estruturada. Está esquisita, eu sei. Mas está, mano, aqui do The Job. Olha, ficou tipo uma obra arquitetônica foda. Vai. Confessem que ficou animal. Beleza. Não tem muito sentido ainda as pessoas entrarem porque não tem nada ali. Estamos lucrando bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cidade como é que está a situação. Vamos dar uma olhadinha, então. Eletricidade sem preocupação. Água. A gente precisa colocar o tratamento de esgoto por aqui, certo? O esgoto é todo jogado para cá, então eu vou ter que colocar mais ou menos por aqui. Educação. Não existe capacidade para o ensino fundamental, para o ensino médio, mas para a universidade está ok. Então eu preciso colocar mais escolas de ensino fundamental e de ensino médio. O ensino médio está bem tenso mesmo, assim. Vamos, então, parar um pouquinho aqui. Estamos devagar. Vamos investir na educação. Cara, eu acho que as áreas de alagamento saíram, se pá. Se pá. Vamos colocar uma escolinha por aqui, pequenininha, certo? E uma outra de ensino médio por aqui também. Ai, vou ter que destruir uma casa. Foda-se. Deixa eu só ter certeza aqui. As áreas de alagamento saíram, ó. Ah! Estação de metrô voltou, jovens. Que lindo, que lindo. Estou muito feliz mesmo. Tá. Tem algumas poucas áreas ainda alagadas. Por exemplo, isso aqui. Que eu não tenho nem... Escola secundária, inundação. Eu acabei de colocar ela, né? Que estranho. Não era para estar inundada, mas tudo bem. Vamos voltar a popular o bagulho aqui. Vou colocar uns prédios. Deixa eu ver como é que está a situação da criminalidade. Está ok, né? Sem problema de criminalidade. Dos incêndios está ok também. Sem problema de incêndio. Trânsito. Ainda temos essa situação aqui que eu estava para resolver no último vídeo. Aumentando essa avenida aqui, né? Essa pode ser uma boa estratégia. Aumentar essa avenida, essa aqui e essa aqui. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu pausar. Ai, puta. Pausar é tão bom, né, velho? Meu Deus. E vamos começar a crescer para cá as avenidas. Então, eu vou ter que destruir isso, isso e isso. Isso, isso e isso e isso. Isso, isso e isso. Ok. Aí, destrói essas ruas. E substitui elas por grandes avenidas gordinhas, né? Deixa eu colocar com o canteiro central aqui para ficar um pouquinho melhor. É, aqui eu vou ter que destruir mais coisas. Olha a impressão minha. Ou dá para puxar daqui, né? Ah, beleza. Dá para puxar daqui. E aí, para cá. Ok. E aí, aqui eu precisava, na verdade, continuar puxando, né? Para cima, assim, ó. Mas aqui eu vou destruir coisa para caramba, velho. Mas, beleza. Deixa eu agora puxar vias simples, né? Vias pequenas para essa grande avenida aqui. Eu acho que vai dar uma ajudada já no trânsito, viu, galera? Essa é a parada. Não está deixando eu puxar para cá, por quê? Não está deixando, galera. Espera. Vamos usar o tratorzinho. Destruir as duas entradinhas aqui. E puxar daqui para cá, assim, ó. Não, não deu. Aí, beleza. Deu aqui uma. Não precisa destruir, que eu estou ligado. Duas, beleza. Três. Ok. Vamos ver o que vai acontecer com o trânsito nessa região. Eu preciso, na verdade, ainda destruir essa aqui, né, velho? Essa é a grande bomba aqui que eu tenho nessa cidade. Aqui será que tem alguma coisa importante? Eu acho que eu vou começar já a derrubar essa estradinha aqui. Deixa eu ver se tem. Eu tenho dinheiro. Então, bora. Vai. É o último problema, na verdade, que eu preciso... Ah, mas aqui tem um parque, mano. Vamos ver. Pera. Deixa eu pôr uma simples aqui por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer, jovens. Eu não sei. Não dá. Só avançando o tempo para ver mesmo. Ok. Diminui a estrada. Então, eu precisava voltar a popular isso aqui, né? Encher de casas aqui por enquanto. Apesar que... Ah, já reapareceu a região aqui, ó. Deixa eu colocar uns prédinhos soltos por aqui. Uns prédinhos por aqui. Beleza. Eu estava vendo a situação da educação, né, aqui ainda. Melhorou em escola fundamental e o ensino médio ainda está bem ruim. Então, o que a gente vai fazer? Por causa daquele lugar que está alagado. Deixa eu construir mais umas escolas para cá, nessa região. Uma de ensino primário, certo? E uma de ensino médio. Beleza. E aí, vamos dar um gás no tempo. Deixa o jogo avançar um pouquinho, pessoal. Caraca, a gente conseguiu reconstruir a cidade. Muitas pessoas duvidaram. Mas é isso aí. A cidade está voltando a crescer. Sem aumentar... O que é isso aqui? Poucos serviços. Uh! Poucos serviços. Então, eu preciso de... Comércio, certo? Eu preciso colocar comércio. Essa é a parada. Então, como a cidade está bem estruturada, eu vou tacar comércio aqui nas pontinhas dela. Vamos tacar comércio aqui. Comércio aqui. Aqui eu estou ligado que tem água que eu já deixei planejado. Vou colocar um comercial de alta densidade também. Vamos ver aonde eu posso colocar. Aqui, ó. Aqui dá para colocar comercial de alta densidade. Densidade. E eu preciso de indústrias. Indústrias e escritórios. Vamos colocar umas indústrias para cá, que foi onde eu destruí. O pessoal está tirando férias direto. A galera está bem feliz mesmo com a cidade. E eu estou bem feliz que eles estão bem felizes, né, jovens? Essa é a intenção. Ser um bom prefeito aqui, leque. Vamos colocar uns escritórios por aqui. Beleza. Por enquanto, acho que está para dar uma segurada. Vamos ver agora o que vai acontecer. O trânsito provavelmente vai virar um problema daqui a pouco. Eu não tenho muito o que fazer com relação ao trânsito. Cara, o trânsito está um inferno na minha cidade. Essa é a real. Porque, mano, foi mal planejada, né, velho? Diferente da outra aqui, que eu vou agora tentar simplificar ao máximo e evitar trânsito. A parada é que ali não deu, né, mano? Não deu mesmo. É a vida. Vamos deixar avançar, ganhar uma grana? O pessoal falou para investir em transporte público também, que me ajuda bastante. Mas a parada é que eu não tenho nem muito... Vamos depois dar uma olhada no metrô. Talvez eu faça uma expansão das linhas. Deixa eu ver se eu tenho... É, porque aí eu posso meter uma política de transporte público gratuito, entendeu? Talvez isso resolva o problema do trânsito. Vamos ver o que temos aqui. Banimento de prédio, banimento de tráfego pesado. Proibição de veículos de transporte não afeta impostos. Redução de impostos. Não, eu não quero mexer em impostos. Realmente eu acho que eu vou fazer a parada do transporte público gratuito. A gente está lucrando bem e eu acho que o transporte é uma parte não muito influente da renda. Vamos ver. É bem pouquinho mesmo, assim. Então dá. Dá para eu investir em transporte e... E crescer a cidade internamente aqui. Certo? A questão do transporte interno. Eu estou com bastante dinheiro, então vamos tentar. Vamos ver o que dá para fazer. Ter um novo lote disponível para compra. Mano, eu posso ampliar muito essa bagaça, sério. Mas a parada é que eu não quero, não. Eu realmente vou tentar, então, fazer a parada do transporte. Afinal de contas, a gente aprendeu a colocar as linhas de metrô. Certo? É, boa. Vai. Vamos lá, então. Eu vou ter que destruir algumas coisas para colocar o metrô. A gente vai, a princípio, colocar um aqui. Certo? Depois eu penso nas linhas. Um aqui na zona industrial. Vamos ver o que eu preciso destruir por aqui. Ó, dá para colocar um aqui. Aqui também não tem metrô. Eu vou colocar por aqui um. Beleza. Ai, caralho. Eles querem que eu melhore a questão da tubulação de água potável também. Depois eu penso nisso. Agora vamos ligar as linhas que eu tinha aprendido a fazer. Então é o seguinte. Primeiro eu clico em um. Clico no outro. E fecho a linha. É isso? Ah, leque. Demorou. Então fizemos mais uma linha de metrô. Agora eu clico nesse para criar uma linha. Nesse. E nesse. Tá, não foi. Por algum motivo não foi. E nesse. Ah, beleza. Conclui a linha. Ok. Ah, mas não tem tubo. Não tem túnel. Espera aí. Precisa vir um para cá. E um para cá. Da hora. Desse aqui precisa vir um para cá. Desse aqui precisa vir um para cá. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Tá, calma. Eu não pensei nisso, né? Teria que passar meio que por fora. Puta, é caro pra caralho fazer metrô, velho? Meu Deus. Deixa eu puxar desse para cá então, vai. Acho que já dá. E desse para cá também, assim, ó. Tô investindo em transporte público, galera. Eu acho que talvez essa seja a solução aqui para bagaça, entendeu? E esse para cá. Beleza. Agora vamos fazer as linhas então. Desse eu clico aqui. Puta, ainda tem mais um metro para puxar a linha. Mas tudo bem. Aqui. E aqui. Foi? Criar nova linha. Adicionar ponto. Concluir linha. Ok. Criar nova linha. Adicionar ponto. Concluir linha. Ok. Criar nova linha. Adicionar ponto. Criar nova linha. Concluir. Criar nova linha. Adicionar. Concluir. Boa, garoto. Ih, essa volta aqui ficou errada, né? Foda-se. Bora fazer túnel para essa estação daqui. E daqui para cá. Ok. Aí de novo, a parada lá. Clico. 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 Aí clico. 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 Beleza. Cresci bastante a parada aqui. Né? Eu acho que sim, jovens. Eu acho que agora é só questão de dar um gás aqui no tempo. Eu larguei alguma estação sem linha. Ah, eu queria colocar a política de transporte público gratuito, né? Ah, bom. Vamos ver o que vai acontecer. Só de melhorar, só de colocar mais linhas, eu acho que eu já dou uma aliviada no trânsito, entendeu? Se precisar, eu aumento. Coloco uma por aqui, ó. Aqui, acaba mais uma por aqui, hein, mano? Quanto custa uma estaçãozinha dessa aqui? 15 mil. Dá para colocar mais uma por aqui. E tentar ligar essa linha de algum jeito, né? Não sei. Não sei. Tipo aqui, assim, ó. E aí? Vou arriscar. Foda-se. Vamos ver. Aí eu ligo agora os túneis. Eu não sei nem se dá para ligar túnel de assim, do jeito que eu quero. Não dá. Que merda, né? Será que eu consigo derrubar túneis? Eu queria derrubar esse túnel aqui, ó. Ah, ó. Dá para quebrar, tipo, aqui. E aqui. Aí eu puxo da linha para cá. Essa aqui para cá, né? E essa aqui para cá. Beleza. E agora eu tenho que criar linhas. Então eu clico nessa linha. Nessa e nessa. Beleza. As pessoas fazem baldeação e foda-se. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Cara, ó. Tem um sistema de metrô fluido, né? Pegando os principais pontos da cidade. Tem pessoas doentes. Caralho. Doença é muito sério, mano. Doença é muito difícil de resolver. Caraca, eu vou precisar colocar um super hospital foda. Crematório. Não tenho dinheiro para um super hospital foda. Calma. Por etapas. Primeiro de tudo. Uma estação de tratamento de água por aqui. Quanto custa? 15 mil. Eu consigo. Beleza. Então eu vou colocar essa estação de tratamento aqui. Ela precisa de encanamento. Eu puxo o encanamento daqui para cá. Cadê o encanamento? Daqui para cá e daqui. Ah, não. Beleza. Ela vai fazer o fluxo. Ok. E agora a energia elétrica. As pessoas estão doentes e morrendo. Eu preciso cuidar da saúde das pessoas. As pessoas estão reclamando de barulho. Foda-se. Meu maior problema agora é a parada do hospital, velho. Que merda. Deixa eu dar um gás na velocidade aqui e ganhar dinheiro para construir um hospital, mano. Caraca. Muita gente. Muito foco de doença, mano. Eu vou construir aqui pelo centro. Um grande hospital. Só que eu preciso de quanto de dinheiro para isso? 65 mil, velho. 65k! Vamos lá. Essa é a minha chance. Ou construir pequenas clínicas de 10 mil. Não, 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 não. Vamos economizar e vamos fazer um negócio decente. E depois eu faço crematório do lado dos cemitérios. Merda. As pessoas estão muito doentes, mano. Eu não pensei. Eu tinha esquecido completamente. Mano, eu me preocupo super com a saúde e eu esqueci. Caraca, os impostos estão baixando. Porque provavelmente as pessoas estão morrendo. Caracoles! E agora? Mano, mais um momento de crise porque não temos dinheiro. E eu preciso colocar o hospital, velho. E esse hospital top aqui, ó. Empréstimo. Será que vale a pena pegar o empréstimo? Vamos ver. Um empréstimo de 20 mil. Eu pago por 260 semanas, velho. Caralho! E eu custo semanal dele de 253. Mas foda-se, eu vou pegar. Dá pra pagar qualquer coisa. Ok. Vamos só colocar um super hospital aqui, mano. Porque o bagulho tá louco. Bem aqui no meio, aqui, ó. Pra pegar todo... Aquele canto ali tá bem tenso. Esse aqui também. Vou colocar por aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Não dá pra destruir tanta coisa assim. De uma vez só, pelo menos não. Puta, que merda, hein, mano. Não tenho nem onde colocar, porra, do hospital. Vamos pensar. Aqui eu vou ter que destruir duas coisinhas. Três. Aqui dá, aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa, garoto. Beleza. É um puto hospital, velho. E eu vou colocar um crematório aqui do lado desse cemitério. E tem um cemitério aqui na entrada da cidade, né. Vou colocar um crematório por aqui também. Dinheiro insuficiente. Ok. Não, não vou colocar crematório porra nenhuma. E é assim, galera. Que vamos dar um gás aqui agora. Só pra ver se resolver a questão da saúde, pelo menos temporariamente. Caraca, aumentou muito minha capacidade de cura, mas ainda não resolveu, velho. O bagulho ainda tá tenso. As pessoas tão ficando doentes. É play game que é essa porra. Que merda, mano. Caraca. Conseguiu um puto hospital, mas, mano, fodeu, velho. Porque agora o hospital tá dando o maior gasto. Nossa, olha só, velho. Tá, tá foda. Tá difícil. Vou colocar um hospitalzinho aqui e foda-se. E orçamento? Orçamento de hospital. Tá com orçamento lá em cima. Nossa, e agora seja o que Deus quiser. Bom, pessoal, então vamos parando por aqui. Mais esse episódio de Sirius Skyline. Eu queria agradecer o apoio de vocês, as dicas. E principalmente o seu favorito, o seu joinha, pois isso me inspira muito a continuar trazendo a série. Então se você gostou, não esquece de avaliar, deixando aí o seu clique. Ele é realmente muito importante pra mim. Eu espero vocês no próximo episódio. Uma crise está se instaurando nessa cidade, porque ela tá crescendo muito. E tá ficando muito difícil de cuidar dela. Mas tá irado. Ó, tem lugares sem água. Cacete. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patoff. Até lá. E valeu!